Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, você que é aposentado por invalidez, presta atenção neste vídeo, peço a vocês que assistam até o fim, peço a vocês que se dirijam ao site É Cidadania para também dar seu voto de apoio pessoal, pois é muito importante e muito bom para as pessoas que precisam ou que vão precisar de uma aposentadoria por invalidez futuramente, certo? Então pessoal, espero que vocês assistam até o fim. Olha só, todo mundo já conhece o meu canal, conhece o canal de muitos amigos parceiros aqui no YouTube e o canal INSS Passo a Passo. Quem não conhece? Muitas pessoas que é inscrita aqui no meu canal também é inscrita no canal Passo a Passo, né pessoal? Então, devido a luta que ele entrou agora para defender a aposentadoria por invalidez, estou aqui fazendo a campanha também, participando também, deixando o meu voto também e pedindo a vocês que ajudem aí a alcançar 20 mil votos para que possa aí dar o segmento, né, de ser votado aí, virar um projeto, uma lei novamente e ser aí, quem sabe, trazer muitos direitos que foi tirado aí com a reforma da Previdência, pessoal. Bom, vou dar uma lidinha aqui, né? O canal Passo a Passo, tem mais de um milhão de inscritos, sendo que a grande maioria deles é contribuindo do INSS, correto? Como quem nos acompanha sabe, somos estudiosos em todos os benefícios governamentais, em especial os previdenciários. Baseado nisso, nossa equipe resolveu ir além, fazer mais, elaborarmos uma proposta de ideia legislativa e enviarmos para o Senado Federal. Para nossa felicidade, o Senado publicou em seu site e agora precisa de 20 mil assinaturas de apoio para a ideia que seja debatida pelos deputados e senadores e possa virar aí uma lei. O que significa, pessoal? A proposta deles, a proposta que fizemos é sobre a reforma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque com a reforma da Previdência foi tirada muitos direitos desses aposentados, através aí da mudança da nova Previdência. Olha os motivos que eles colocaram para ter aí a ajuda de vocês, a ajuda do Senado, e o Senado já reconheceu que a proposta deles é boa, né? E já publicou aí no E-Cidadania para ser votada por você, certo? Que pretende também um dia, porque é uma aposentadoria não programada, aquela que a gente não sabe a hora que vai ter um acidente, que vai ter aí um problema mais sério e precisa aí de uma aposentadoria por invalidez. Então, vamos lá. Motivo. Bom, olha só, explicação descomplicada. A Previdência Social nada mais é do que uma seguradora. Ela protege os seus segurados contra riscos sociais que possuem impedi-los de proverem o seu próprio sustento. Exemplo, idade avançada, maternidade, morte, doença e invalidez. Com isso, na reforma da Previdência de 2019, o risco da aposentadoria por invalidez foi totalmente transferido em prejuízo do segurado. E é isso que a gente pretende corrigir, ou pelo menos amenizar com a nossa ideia legislativa, pessoal. Olha, tipo de benefícios, risco programado, né? Aqui são benefícios, tem o risco programado, você programa para ter esse benefício. Aposentadoria por idade e salário, maternidade. Agora, aposentadoria, benefícios não programados, aquela que a gente não espera que vai acontecer. Aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio doença. Olha só, segundo o INSS passo a passo, como todo mundo já sabe, na época da reforma, antes da reforma, 80% maiores bases contributivas a partir de julho de 1994. O valor da aposentadoria por invalidez era 100% dessa média. Depois da reforma, a medida de 100% das contribuições desde 1994, tornou-se apenas 60% mais 2% por ano, que ultrapassaram 20 anos, homem e 15 anos a mulher. Então, as pessoas não vão ganhar mais 100%, apenas 60% mais a quantidade de filhos que tiverem, no caso aí, de uma pensão por morte, certo? E já no benefício aí por invalidez, é dependendo aí do acidente, que pode chegar a 100%, mas não são todos, certo? Olha, pessoal, exemplo prático antes da reforma. Ele colocou aqui Irineu, que por coincidência é o nome do meu esposo. Irineu, com 22 anos de contribuição, teve uma medida salarial de 7, de 1984, até o último valor, que era de R$ 3.500,00 o salário dele, certo? Como antes da reforma era considerado somente os 80% dos maiores contribuições, descartando os 20% das menores, essa média dos 80% equivalaria a R$ 4.000,00. Assim, ficando inválido, esse seria o valor que ele receberia como aposentado por invalidez, porque corresponde a 100% do valor dessa média dos 80% maiores do salário mínimo, certo? Olha, agora o exemplo após a reforma, depois da reforma da Previdência. Irineu, meu esposo, que está aqui no site do meu amigo INSS Passo a Passo, trabalhou por 22 anos e depois ficou inválido para o trabalho, não podendo ser readaptado em outra profissão. Sua nova média salarial, desde 7 de 1994, ficou em R$ 3.500,00, pois não há mais descarte dos 20% das menores contribuições. Assim, ele receberá 60% dessa média, mais 2% a cada ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. Ou seja, 60% mais 4%, que é 2 vezes 2 a anos acima de 20 anos de contribuição, que cabe a 64%, ou seja, se Irineu irá receber 64% de R$ 3.500,00, que corresponde a um valor de R$ 2.440,00. Antes, ele ficaria com R$ 3.500,00, ou receberia 100% dos R$ 4.000,00, que era o salário dele que faria o cálculo com os 80% dos maiores salários, descartando os 20% dos menores salários. Hoje, não faz mais isso, então o salário dele será reduzido para R$ 2.440,00. Comparando o antes e o depois da reforma, o Sr. Irineu perdeu quase o dobro do que ganharia antes. Olha, pessoal, estou passando para vocês aqui tudo o que ele escreveu neste vídeo, que vocês também vão ter acesso para apoiar aí essa proposta dele, essa ideia legislativa deles, tá bom? Olha, antes da reforma, era R$ 4.000,00, depois da reforma, ficou o salário do Sr. Irineu R$ 2.240,00. A proposta do INSS passo a passo da ideia legislativa é que os 80% da média, mais 2% a cada ano, que superar os 20 anos, né? Então, subiria, sairia de R$ 2.240,00 para R$ 2.940,00. Já é uma ajuda muito boa, né, pessoal? Merece aí um apoio, né? Para que isso torne aí uma ideia legislativa, né, pessoal? Aqui a cartinha, o e-mail que eles receberam do E-Cidadania, aprovando aí a ideia deles, prezado, né, senhor INSS passo a passo, sua ideia legislativa foi publicada no portal E-Cidadania do Senado Federal. Ela ficará aberta para receber apoio durante quatro meses. Lembre-se de que a sua proposta pode, precisa de 20 mil apoios para ser formalizado na CDNH. Por isso, compartilhe a sua ideia com seus amigos e familiares. Então, pessoal, vamos lá? Aqui, pessoal, quando ele começou, ele começou com 100, já tinha 177 pontos. Vamos ver agora e vamos dar o nosso voto, o nosso apoio a uma boa causa? Estou aqui agora, pessoal, no próprio site do E-Cidadania, né, que traz aí a ideia, a proposta por o INSS, o canal INSS passo a passo, como vocês estão vendo aqui, data de limite para receber 20 mil apoios, dia 7 dos 10 de 2020. Então, nós estamos no mês 6, junho, julho, 7, agosto 8, setembro 9, outubro 10. Então, até o dia 7 de outubro de 2020, vocês devem votar, pessoal. Vamos lá? Alterar a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. 80% mais 2% ao ano que superar 20 anos de contribuição. Essa ideia legislativa visa alterar a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez para 80% da média contributiva do segurado, mais 2, 2% ao ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. Motivo. A Previdência Social tem o objetivo de proteger risco social. Contudo, invalidez é um risco não programado. Então, vamos ver aqui o detalhe. A Previdência Social é uma seguradora que visa proteger os seus segurados contra risco social. Dentre os benefícios pagos pela Previdência, temos dois tipos de risco programado, aposentadoria por tempo de idade e não programado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. A Emenda Constitucional 103, barra 2019, generalizou a forma de cálculo para que os dois tipos transferindo o risco para o segurado. Então, está aqui, pessoal, já está com 924 apoio, já está com quase mil. Vamos lá, pessoal, vamos votar, vamos ajudar, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente vai precisar, de repente, um familiar nosso, um amigo, né? E vai ajudar muito aí no aumento do seu benefício. Certo, pessoal? Então, pessoal, no próximo vídeo, eu vou dar o meu voto, o meu apoio, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muito obrigada, conto com vocês nesse apoio aí para alcançar os 20 mil e virar aí, receber 20 mil. A ideia se torna uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores, pessoal. Vamos lá, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.